Roberto, queria que você fale um pouquinho de como foi o trabalho dessa semana. A gente percebe uma evolução no fim do ABC, que a gente já discutiu também, que a gente não vai estudar o gol, não sai, mas enfim. Há uma evolução que nessa semana você viu de trabalho comparado com o último jogo. O que você está sentindo no seu grupo? Olha, a minha grande preocupação durante essa semana, mais precisamente até no início do trabalho, era como seria o astral desse grupo, porque não existe muita explicação para o empate, como ocorreu diante do Santa. 16 finalizações dentro do gol, em um jogo terminar 0x0, ainda sofrendo um susto enorme no final do jogo, a minha preocupação era do desânimo. E foi exatamente o contrário. O grupo abraçou a causa, abraçou a ideia, assim como o torcedor. E pode ter certeza que nós vamos lutar até o último minuto. É como uma frase que a gente tem visto por aí. 1% de chance, a gente está 100% acreditando e trabalhando por esse 1%. Professor, algumas mudanças devem acontecer, né? Com desfaltos, suspensão, tem a falta de alguns jogadores, você está fazendo esse domate, como é que você está pensando na sua equipe que vai entrar? Então só na segunda, ainda tem final de semana ali para decidir, mas primeiro é um ataque. Jéssimo, a gente foi treinando no time de baixo, está definido se ele vai começar jogando ou não? Se eu respondesse só para você era bom. O problema é que com a internet o ferroviário também tem acesso à minha resposta e eu não vou adiantar. O que eu posso te adiantar é o seguinte, há sempre uma ansiedade, principalmente por parte do torcedor, da equipe que começa jogando, mas a equipe que começa nunca é a que termina. E a que termina precisa treinar também, né? Não adianta você falar, não é videogame, você vai fazer modificação e vai esperar que dê certo se não foi treinado. Muda-se a postura, muda-se a distribuição em campo, muda-se o posicionamento, né? Então a gente tem trabalhado algumas dessas variações aí. E o que eu te falo é o seguinte, nessa reta final de competição não tem muito mais, vamos dizer assim, o que se inventar, né? Eu acho que de 11 jogadores que iniciam a partida, pelo menos de 9 a 10 no mínimo, o torcedor e todos vocês da imprensa cravam quem são. Esse 1, 2, são variações do jogo, do adversário, do local do jogo, né? A gente vai pra um campo que não tem nada a ver com os campos da Série C. A Arena Castelão é um campo rápido e eu acredito que vai ser um campo neutro, né? Porque é um estádio com capacidade pra 60 mil pessoas. Eu não acredito num público de mais de 5, 6 mil pessoas. Isso aí num espaço pra 60, eu acho que a gente não vai ter essa pressão, né? Então são tudo pequenos detalhes que a gente tenta ajustar pra que nos favoreçam. Alberto, diante das opções que você tem, da ausência do Guedes principalmente, queria dizer a sua resposta se focasse nisso, diante da ausência do Guedes e as opções que você tem, com o destaque que está tendo o Adalberto na zaga, infelizmente vai terminar sobrando pra alguém, como é que você está pensando em mudar esse tipo com esses jogadores que eu falei? Veja, sem citar nomes, o que eu posso te adiantar é o seguinte, se eu optar em permanecer com a linha de zaga que vem jogando, eu devo ir com o meio-campo mais leve. Se eu optar pelo retorno do Ivan, eu devo ter um meio-campo mais equilibrado, vamos dizer assim. Aproveitando a palavra do Marco Lopes, que ele gosta dessa coisa de equilibrado. Eu queria que você falasse a importância de ter a disposição com o Ivan, né? Porque acho que nos últimos jogos fez a lei que você quebra muito a cabeça na formação do time. É, a gente está tendo muito cuidado com o retorno dele, é um retorno tipo situações de Copa do Mundo, competição curta e se acelera. Se a gente não tivesse o senso de urgência que nós temos, talvez o Ivan não tivesse a disposição ainda pra esse jogo. O ideal seria pro próximo, mas nós estamos na urgência, então pode ser que ele reapareça. Falando do seu ataque, sempre tem a tecla do Alisson, que é um torcedor que você pega e pergunta, e é até motivo de interesse por parte da imprensa também. Mas você tem outros atletas, até o Helio que saiu do DM agora, mas enfim, você tem outros atletas que voltou, desculpa. O Helio voltou. Como é que você fica nessa questão de ser duas partidas fora? Isso interfere também na sua opção pela partida não ser em caso desse ataque ou com dois homens de referência? O que interfere é só a característica do jogo. O que não vai interferir é o nosso objetivo da partida, é buscar a vitória. Então, qualquer que seja a questão de formação, de formação não, de opção de jogador, o ABC vai de forma equilibrada, mas vai pra buscar o resultado. A gente, só o mando de campo já não nos satisfaz. A gente só tem um jogo em casa, dos últimos quatro. Então, vai ter que passar por vitória fora de casa. E não dá pra você escolher o adversário. Então, a gente precisa ter equilíbrio, mas precisa agredir o adversário. Eu queria que você fale um pouquinho da logística das partidas fora de casa. Provavelmente, o ABC vai viajar agora e não deve retornar para os treinamentos aqui, mas você não deve seguir continuando. Como é que você está pensando nessa logística dos treinamentos fora? A logística foi bem trabalhada pelo Kleber, pelo próprio Beto Cabral. E, como você bem falou, não tem sentido a gente voltar pra Natal por conta de apenas um dia. Lembrando que o jogo é na segunda-feira à noite. Então, a gente, de Fortaleza, segue viagem. O que está ainda a definir por questão de logística é se a gente fica em Fortaleza até a quinta-feira ou por uma questão de vaga nos voos, a gente já saia de Fortaleza pra Brasília, fique dois dias em Brasília pra daí ir pra Marabá. Independente se for na terça ou se for na quinta-feira, o caminho é por Brasília. E, antes dessa logística, a escolha dos relacionados também passa por um critério diferente? É, mas a gente, o sofrimento, a luta está tão grande que não vale a pena a gente fazer isso por antecipação. Então, o que está combinado é o seguinte, dentro de uma lógica, e como eu falei também anteriormente, que não tem muito mais surpresa, nós vamos com a relação pro jogo do ferroviário. Acabando o jogo do ferroviário, se nós tivermos problema de lesão e suspensão, esses atletas retornam, e aqueles que ficaram aqui, que não têm a capacidade de jogar, no caso do Guedes, por exemplo, o Maurício, que estão suspensos, esses daí tegram uma delegação lá. Então, eles não vão seguir com vocês? A princípio, não. A princípio, não, porque nós teríamos que ir com uma delegação muito grande. E isso implica custo, e eu acho que, hoje, todo custo tem que ser direcionado para o elenco. Aproveitando, então, já são dois jogos que o Guedes vai ter contato com você. Como que você deixasse uma mensagem do torcedor, são duas batidas fora, independente do primeiro resultado? Não, independente do primeiro resultado, não. É no primeiro mesmo. Acreditem, acreditem, porque pode ter certeza que não vai faltar luta, não vai faltar dedicação desse grupo aí. E acreditem que é muito importante. A gente tem acompanhado aí, pelo menos para esse jogo, diante do Ferroviário. Eu sei que vai uma quantidade boa de torcedores para lá. Vamos juntos!